Olá gente, esse é um vídeo rápido, uma dica rápida para a gente falar das novidades da nova versão de firmware do NS Panel. Dá uma olhadinha aqui, ele até está com uma carinha diferente, olha, ele está com uma nova telinha de fundo aqui, diferente da anterior. Bom, antes da gente entrar aqui nos detalhes, gostaria de te lembrar que na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra dos dispositivos que a gente mostrar aqui nesse vídeo. Além disso, não se esqueça, deixa aí seu like e se você não for inscrito, inscreva-se no canal, isso aí nos ajuda muito e não custa nada para você fazer essa inscrição, nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Além disso, se você quiser deixar aí seus comentários, as suas dúvidas, fique à vontade porque a gente sempre responde. Bem, gente, saiu recentemente uma nova versão de firmware do NS Panel. A gente pode esperar versões frequentes porque ele é um produto novo. Então, o produto novo, assim que lançado, costuma receber várias atualizações num período curto de tempo. Quais são as novidades dessa atualização? Principalmente a inclusão de dois dispositivos novos, um deles é o Dual R3, que está aqui, e o outro, o D1, que é o dimmer da Sonoff. Inclusive, nós temos vídeos anteriores, eu tenho um vídeo de apresentação do NS Panel, se você não conhece, vou deixar o link dele aí. E tem um vídeo anterior, onde eu falo também da criação de cenas, criação de grupos. E nós fizemos uma cena para o D1, já que o D1 a gente não conseguiu utilizar diretamente como widget, nós fizemos uma cena onde a gente colocava ele a 50%, por exemplo. Acionava a cena, ele era ligado a 50%. Agora não precisa mais. Agora ele aparece aqui como um dos widgets do NS Panel, ele já nessa nova versão. E o Dual R3, mesma coisa, ele não aparecia. Agora você pode controlar os dois canais dele também nessa nova versão. Bem, eu vou deixar também o card de um outro vídeo, onde a gente fala dessas cenas, desses grupos e tudo mais. E vou deixar também, na sequência, uma playlist com todos os vídeos que eu fiz sobre o dispositivo Sonoff. Se quiser saber como funciona o Dual R3, como faz a conexão, ou o D1, o dimmer D1, como é que a gente faz as conexões, o próprio NS Panel, todos esses vídeos com essas informações estão nessa playlist. Então eu vou deixar aí para você um vídeo sobre a apresentação do NS Panel, o primeiro vídeo que nós fizemos. Um vídeo sobre cenas, widgets e grupos, né, utilizando o NS Panel e a playlist de dispositivos Sonoff. Bem, eu vou entrar agora no Eway Link. Então aqui no Eway Link nós temos alguns dispositivos, né. Então, por exemplo, o Dual R3, ele está aqui com essas duas lâmpadas, né, canal 1 e canal 2 dele, ligado a essas duas lâmpadas. O D1, que é o nosso dimmer, ele está aqui como D1 R1. A hora que eu ligo, ele acende a lâmpada em um brilho aqui que está próximo de zero, né. Mas eu posso, por essa barrinha, controlar esse brilho. Essa aqui é uma lâmpada incandescente, ó, fazia tempo que a gente não via uma, né. E ela é uma lâmpada que responde, a que melhor responde ao dimmer, né. Apesar de ser uma gastona, né. Essa lâmpada aqui, para vocês terem uma ideia, ela tem 40 watts. E o brilho dela é similar a essas aqui, que são de LED, né, que tem 4 watts. Então ela é 10 vezes, consome 10 vezes menos e tem basicamente o mesmo brilho, né. Então não vale a pena usar. Mas com o dimmer, para a gente fazer essa demonstração, ela é talvez a que funcione melhor. Bom, então estão os dois aí instalados, funcionando, né. O que eu tenho de novidade, então? Eu vou agora ao NSPanel, aqui no meu e-link. E eu, indo no painel de widgets. Aliás, num dos vídeos que eu deixei aí, eu mostro esses vídeos com bastante detalhe, tá. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou acrescentar um índice, eu vou colocar o D1. Então eu vou marcar aqui, D1. Já vou marcar também o Dual R3. Vamos colocar os dois ao mesmo tempo. Vou salvar. O que ele vai fazer? Ele já vai incluir aqui no painel de widgets, se a gente mover aqui para o painel, ó. Eu já tenho aqui o grupo, né, a cena, que já estava lá. Agora já apareceu aqui o D1. Então vejam que eu tenho agora como controlar aqui o D1. Ó lá. E eu tenho aquela barrinha, igualzinho que eu tenho no aplicativo, ó. Então eu consigo por aqui também levar o brilho da lâmpada, o dimmer, né, para a posição que eu quiser. Tem um pequeno delay, né, a gente pode notar. Mas ele vai muito bem, né. Funciona direitinho. Então o que eu tenho do D1? Liga, desliga e controle de brilho. Então, primeiro eu tenho que ligar, né. Vamos acertar um brilho aqui. Deixar ele mais ou menos um pouquinho acima aqui na metade, né. Deixar ele mais ou menos na metade. Agora eu vou desligar. Quando eu ligar novamente, ele continua no mesmo brilho, né. Então ele memoriza aqui o brilho. E o R3 eu tenho também, é muito simples, né. O liga e desliga dos dois botões. Um pequeno delay também, a gente pode observar aqui. Quando eu clico, demora um pouquinho para ele responder. Mas ele responde perfeitamente. Então essa é a principal novidade. Inclusão de dois novos dispositivos. Que são o Dual R3 e o D1. Existe uma versão do R3 que eu nem trouxe para fazer vídeo. Que é o R3 Lite. Dual R3 Lite. O Lite, ele não tem a parte de medição de energia do Dual R3. Mas as funcionalidades são iguais. Ele também se tornou compatível a partir dessa atualização. Se nós olharmos aqui nas configurações do NSP, nós vamos ver que essa é a versão 1.2.0. Essa é a versão nova. Outra novidade da versão, que muita gente havia pedido também, é o seguinte. Notem que ele está marcando aqui a temperatura externa. Que é a temperatura que ele obtém na internet. Para o meu bairro, minha localização. É uma temperatura de 25 graus. E ele está dando a previsão aqui. Entre 20 e 29 graus. É a previsão aqui que a gente tem para esse período. Isso aqui ele obtém da internet. Agora, esse outro 26 graus que está aqui embaixo. Ele obtém a partir de um termômetro embutido dele. E eu tenho visto muitas reclamações. Isso foi uma coisa global. Pessoas do mundo inteiro reclamaram. Dizendo que o NSP tem um pequeno problema. Ele coloca normalmente um, dois graus a mais do que está na realidade naquele ambiente. Isso aqui é algo que pode atrapalhar se você estiver usando um termostato. Ele tem a função de termostato, como a gente mostrou no primeiro vídeo e tudo mais. Então, algumas pessoas que têm outros termômetros no ambiente, notaram que ele marca normalmente um, dois graus a mais. Aí teria que ter uma forma de calibrar isso. Então, foi incluída aqui, nessa versão 1.2.0, a calibração. Bem, então como eu faço essa calibração? Vamos dizer que eu tenho aqui outros termômetros no ambiente, que estão marcando, sei lá, 25 graus e não 26. Então, eu sei que ele está marcando um grau a mais. O que eu faço? Eu venho na calibração e vou colocar aqui um valor de menos um. Eu posso colocar valor positivo também. Então, veja que ele está a 26. Eu vou salvar aqui no aplicativo. O que vai acontecer? Demora um pouquinho, né? Olha, foi para 25. Então, eu consegui calibrar esse termômetro interno dele. Por que é importante calibrar? Ele não é só informativo, né? Ele é um termômetro que vai disparar aquele termostato que a gente tem aqui nele, né? Então, ele tem a função de termostato, que é essa função que a gente pode programar um dispositivo, né? Para ligar o aquecedor, ligar o ar-condicionado, ligar o ventilador. Você pode programar isso aqui dentro de certos parâmetros. Então, é importante que essa informação que ele tem lá, ela esteja uma informação correta. Por isso, eles inseriram aqui a calibragem. Bem, é isso. A ideia desse vídeo era mostrar essas novidades, versão 1.2.0 de firmware do NS Panel. E a gente vai continuar atento aqui. Toda vez que tiver uma mudança de versão que traga novidades, a gente vai fazer vídeos curtinhos como esse, mostrando essas novidades. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar seu like, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri